A CIDADE NO BRASIL Aqui está hoje a nossa escola reunida, sempre a madurar, sempre na escala de cima A união aqui faz a força, será que está aqui alguém que nos ouça? Aqui está hoje a nossa escola reunida, sempre a madurar, sempre na escala de cima A união aqui faz a força, será que está aqui alguém que nos ouça? Hoje teremos de dar tudo para o nosso futuro porque amanhã pode ser um tiro no escuro Até pode estar cansado de tanto de trabalhar, até pode estar cansado de tanto de aplicar Mas tem de ser dono só o PHZ Grande escola é esta mas isso ninguém vê, depois até poderemos desfrutar e descansar E uma dama por aí até encantar, quem sabe tudo pode acontecer Eu quero estar aqui para te ver crescer, desenvolver, reconhecer, aprender e suportar Suportar coisas que ninguém poderá imaginar Estou aqui presente sem mais demora e a nossa escola está aberta mesmo para aquele que se foi embora Tudo de bom para nós realizou, logo depois para ti tudo se concretizou Aqui está hoje a nossa escola reunida, sempre a madurar, sempre na escala de cima A união aqui faz a força, será que está aqui alguém que nos ouça? Aqui está hoje a nossa escola reunida, sempre a madurar, sempre na escala de cima A união aqui faz a força, será que está aqui alguém que nos ouça? A vida está complicada, apanha a noção Esforça, tuplifica a tua atenção Não tenhas medo de errar sem querer Porque quem está lá em cima também teve que descer Aqui ninguém é melhor que ninguém Todos começamos do zero, todos conseguimos atingir o cem A união aqui faz a força Será que está aqui alguém que nos ouça? Diversão, motivação, realização Este é o nosso lema, a nossa escola de coração Fazemos sempre o melhor que nós podemos A escola de sempre não complicaremos Todos aqui temos uma boa história para contar Esta nossa escola que está sempre aí no bar Sem enganar, lutar, não tens de ficar Porque no futuro pode complicar Um dia todos nós teremos de partir E foram bons os momentos, todos fomos dividir Juntos sabemos que conseguimos evoluir Ser alguém na vida todos nós temos de conseguir Não tens de ficar, tens de continuar E a nossa escola está aqui para te ajudar Nunca cães, vale a pena o esforço Toda a escola unida será sempre o teu forço Aqui está hoje a nossa escola reunida Sempre a melhorar, sempre na escala de cima A união aqui faz a força Será que está aqui alguém que nos ouça? Aqui está hoje a nossa escola reunida Sempre a melhorar, sempre na escala de cima A união aqui faz a força Será que está aqui alguém que nos ouça? Tchau 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 Tchau